Amor igual ao seu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais verei Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao seu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor que não serals Obrigado.